Sai, sai me solta, viado. Sai, mocinha. É, o quê? É, aqui é a marcação do PES. Mostrar pra você minha habilidade do FIFA, otário. Pega teu FIFA Points e faz um implante. Ah, é? No PES tu faz isso? Aduro! Ah, se gostou desse vídeo, clique aí embaixo e se inscreva no canal.